E que show arte publicidade do Brasil para o mundo se você não cuidar você pode perecer Por isso prevenir é melhor que remediar E o SESC pega o Gaia pra falar pra você Que essa campanha contra a AIDS, contra as DSTs Tem que servir pra você, conscientização É o SESC que está na campanha meu irmão Você vai chegar E aí na nossa moto todo mundo vai se prevenir Que em Calcaia a gente veio dizer com o SESC Na campanha contra a AIDS, também contra qualquer tipo de DST Nossa moto Honda aqui em Calcaia Chegue junto e a gente vem falar pra você Que o SESC está na campanha contra a AIDS e DST Lá na balada a se empolgar O que eu queria era só brincar Pegava quem estivesse a fim Queria todas as minas pra mim E nessa onda eu fui me lascar Passei um tempão sem poder brincar Lembro dessa vez que eu vacilei E sufoquei toda emoção A DST que eu peguei A DST que eu peguei Quase me leva pra baixo do chão Pare e pense nisso Sele seu compromisso Caprice na sua prevenção Preservativa é a solução E daqui meu irmão É só você vestir Basta desenrolar Você vai aprender Seu modo de usar E vai ficar tranquilo Vai se acostumar, vai ficar, vai brincar Agora eu quero então lhe explicar E a gente aqui tá na campanha Que o SESC fez pra lhe avisar Vem ao perigo TST E a AIDS também Chega em você Se você não se cuidar, não se prevenir A doença chega logo aí Bote a camisa, vem direitinho Vem apertada, não vai falhar Seja na frente ou no escurinho Use a camisinha pra proteger Bote camisinha Sele seu compromisso Caprice na sua prevenção Preservativa é a solução É só você vestir Basta desenrolar Pra prever como usar Então vamos curtir Então vamos brincar Sem nunca se arriscar Sem nunca vacilar É o SESC na campanha Contra a DST Contra a AIDS vai lá É só se prevenir É só você usar É só você dir Com jeitinho colocar E com carinho ter O seu tempo de amar Com muito prazer Sem vacilar, não dá Sem vacilar, não dá Acesse o site www.youtube.com.br E aí E aí